Olá amigos do canal, dia 21 de janeiro de 2018, primeira vez que o WZ vai competir. É isso aí, estamos em Piavas, Copa de Estreante, um Enduro pré-estreante e o Dado Zé vai correr dessa vez no Enduro de regularidade. Temos uma treinada agora uns dias atrás, pegamos uma planilha de Rio Claro e hoje vamos botar aí pra funcionar essa aula, né Dado? Dado tá meio apreensivo aqui, tá meio nervoso, mas é isso aí, a primeira vez é assim mesmo, mas vai ser show de bola com certeza. Estamos chegando aqui, diabos ó, lugar incrível, bacana pra caramba, altas trilhas, já tá lá o inflável da Copa MXF levantado, muito legal, muito legal. É isso aí, e vamo que vamo, tamo chegando, é isso aí. O que bateu aí, Dado? Pera aí, pera aí, pera aí. Tá precisando de um poste aqui ó. Passou um mataburro. Passou um mataburro, meu porteiro. O 046 tá batendo lá, mas não tá batendo aqui. Qual que é a próxima referência? Corpeira, vamo ver. 062. Vamo usado, vamo. 062 bateu? Não, então vamo voltar. Então é lá embaixo mesmo. Vamo subir ali ó. Pode subir, vai embora. Isso aí. Vamos. 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 Vamos lá. Bora dar, bora dar. O que foi? Bora, bora. Joga lá do direito, vai embora, não é direito. Direito, vai embora. Joga lá do direito. Joga lá. Joga lá do direito. Joga lá do direito. Joga lá do direito. Olá, tudo bom? Tem que abrir lá, vai lá. Zera aí, zera você aí. Você tá zerado agora. Chega pra frente. Chega pra frente. Você tá zerado agora aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pode zerar? Você tá zero. Bota aí o botão pra frente. Não zera. Tem que ir pra frente aqui, ó. Aqui que você vai zerar. Isso. Tá chegando já. Você não pode andar atrasado. Você não pode andar atrasado, ó. Você tá atrasado. Você tem que acelerar. Você tá acelerando pouco. Vai embora. Vai lá. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.